Pessoal, o Senado ontem, através da Comissão de Transparência, convocou uma reunião com várias pessoas para discutir alguns assuntos referentes às eleições, ao tratamento que o STF deu às eleições brasileiras. Foi uma reunião bastante polêmica, com muita gente levantando tópicos muito duros contra o STF. A questão toda é, será que isso vai dar em algum lugar? Isso vai fazer diferença no final das contas? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Robocop Gay e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa comissão, na verdade o nome completo é a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. É uma comissão permanente lá do Senado, que discute vários assuntos ao longo do ano. Toda lei que tem a ver com um desses temas tem que passar por essa comissão. E também ela faz algumas reuniões adicionais. E, por um acaso, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, decidiu convocar uma reunião para avaliar o caso que o Fábio Faria trouxe nos últimos dias da eleição do segundo turno. Lembra? Quando ele mostrou um relatório dizendo que haviam menos inserções para Bolsonaro do que para Lula no Nordeste. Então ele trouxe esse problema e o Alexandre de Moraes não quis nem saber. O Alexandre de Moraes falou, não, não pode, não tem prova, não tem isso, não vou fazer nada. E isso chocou muita gente. Eu, inclusive, fiz vídeos falando isso porque foi um tratamento muito diferente do que o PT recebeu quando falou coisas similares no que tange, por exemplo, a Jovem Pan. O PT acusou a Jovem Pan de ser tendenciosa para um lado. E, apesar de você pegar todo o resto da imprensa brasileira, só fala contra Bolsonaro 100% do tempo, não dá uma folga em Bolsonaro. A Jovem Pan é a única que é um pouquinho mais equilibrada, fala um pouquinho mais a favor de Bolsonaro. Nem é tanto assim. Mas alguns programas falam um pouquinho mais a favor de Bolsonaro. Não, não pode, está desequilibrando, não sei lá, não sei o que lá. E aí o Alexandre de Moraes não precisou de prova, não precisou de relatório, de consultório, não precisou de nada. Foi lá e mandou a Jovem Pan equilibrar a audiência, calar alguns apresentadores da empresa. Um absurdo mesmo, né? Então, houve, de fato, um tratamento desigual. Aí foi a visão de muita gente. Porque, no final das contas, o Alexandre de Moraes mostrou um relatório feito por um especialista dele para dizer que a evidência trazida pelo Fábio Faria era uma evidência inválida, que não provava nada. Mas eu mostrei para vocês que, mesmo com as considerações que ele colocou ali, no final das contas, tinha evidência, sim, de que haviam coisas conflitantes ali, né? Tanto que, no final, o Alexandre de Moraes saiu com um negócio do tipo, ah, mas não é nossa tarefa fiscalizar isso daí. Ué, mas então é tarefa de quem? Quem é que vai garantir isso daí, né? Se não é o tribunal eleitoral que é quem faz todo esse esquema, né? Enfim, eu achei um absurdo essa hipótese. A gente nunca vai saber se isso, de fato, fez diferença a ponto de mudar o resultado da eleição ou não fez diferença. Essa é uma coisa que nunca saberemos, né? Porque passou o tempo e agora? Como é que vai saber? Mas, certamente, é um problema. É um problema na eleição. E daí, essa era o objetivo dessa comissão, dessa reunião que houve ontem no Senado, nessa comissão, né? Então, lembra, essa comissão é uma comissão que atua permanente lá no Senado. Sempre tem, né? Essa reunião que reuniu um monte de gente. É lógico, o pessoal da esquerda disse que era a audiência no Senado reúne bolsonaristas com ataques ao STF, urnas e pedidos de golpe, né? E nem todo mundo ali era bolsonarista, tá? Tinha o Ives Gandra foi lá e teve várias pessoas que não são bolsonaristas assumidos. Mas, enfim, muita gente achou estranha a atuação do STF ou do TSE, né? Do Alexandre de Moraes, nesse caso específico aí das inserções lá no Nordeste, né? E teve a Zambelli pedindo que generais não reconheçam o governo Lula. Teve o desembargador do TRE do Distrito Federal, o doutor Sebastião Coelho, que pediu a prisão do Alexandre de Moraes. Acho que ele tá certo? Acho, já falei isso. Acho que realmente é um absurdo o que tá acontecendo no TSE e no STF em termos de expansão da lei, né? Em termos de entendimento conforme a cabeça desses caras. Já passou da hora disso ser contido, né? Um caso que é tocante pra todo mundo foi o caso da Bárbara, do Te Atualizei, que já há dois anos, né? Isso foi lá em 2020 ou 2021, não lembro. O canal dela do YouTube foi... O valor é transferido pro TSE. Ela não pode receber do YouTube. Por quê? Qual é a lógica disso? Isso é uma punição que não tem no código penal. Ela não sabe que ela tá sendo acusada, não tem nenhuma informação nos autos, não aparece qual é a acusação contra ela. É aqueles inquéritos absurdos que o Alexandre de Moraes faz sem pé nem cabeça lá. E, no final das contas, ela não consegue nem se defender, porque não tem acusação contra ela. E aí, como é que faz? É uma medida cautelar totalmente aleatória, arbitrária, colocada contra ela. Uma violação absurda dos direitos naturais, né? É o que eu falo pra vocês. Esse negócio de direito garantido na Constituição não quer dizer nada. Infelizmente, o pessoal confia muito em Estado, achou que Estado é quem garantia direito. A gente acaba nesse tipo de situação. É um absurdo completo isso, né? Então, essa é a situação, né? Ela falou lá, falou, poxa, eu não tenho nem o direito que tem um traficante, um ladrão corrupto, de apelar, de fazer, de ter um recurso, de recorrer a alguém. Não, é tudo com o Alexandre de Moraes. É ele que decide. Ele é a Constituição do Brasil neste momento, né? Uma coisa totalmente descabida, realmente um absurdo completo, o que foi a atuação do TSE nesse meio tempo. Mas daí, a gente vai pro outro lado dessa pergunta. Tá, ok, beleza. Na comissão, o pessoal falou, um monte de gente falou, criticou, mas e aí? O que vai acontecer no final das contas, né? É possível que a comissão elabore uma lista de sugestões, talvez com impeachment de algum ministro do Supremo, talvez com alguma mudança legal pra garantir mais liberdade pras pessoas. A gente não sabe ainda o que vai acontecer disso daí. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que é muito pouco provável que isso resulte em alguma coisa, tá? Infelizmente, não vejo como isso poderia ser usado para diminuir a opressão do STF sobre o povo brasileiro, né? O que a gente tá vendo nesse caso é justamente uma situação em que, hipoteticamente, você tem o exagero na hermenêutica, né? Ou seja, o STF tá pegando o entendimento da Constituição e tá entendendo qualquer coisa que eles queiram. E é bom chamar a atenção pra esse ponto, que é um ponto também que eu já mencionei em outros vídeos, que isso é um problema que o pessoal do Senado vai encontrar no momento que quiser fazer um impeachment de ministro do Supremo. Você sabe que você não pode fazer um impeachment de ministro do Supremo por um entendimento que ele tenha da lei, por um voto que ele tenha dado. Isso não pode fazer, porque isso é o chamado crime de hermenêutica. Embora isso não exista, que pela jurisprudência e pelo entendimento legal, isso não é admitido. Por quê? Porque se você entender que um juiz ele interpretou errado a lei e daí tem que ser culpado por isso, você tá admitindo que você também interpretou a lei de forma diferente. Então, quem que garante? Qual a interpretação daquela lei que é a correta? Não tem como saber. Então, isso tem uma construção jurídica que fala... Não tem na lei, tá? Isso não tem na lei explícito brasileira, não. Mas é bem um entendimento bastante cimentado na Constituição brasileira, nas decisões brasileiras, na jurisprudência e na doutrina acerca de que crime de hermenêutica não existe. Ou seja, você não pode condenar alguém por uma interpretação dele que ele fez da lei na hora de julgar um fato. Então, para poder, de fato, fazer impeachment de ministros do Supremo, você vai ter que sair por outro lado. Vai ter que encontrar indício de corrupção, vai ter que encontrar algum indício de malversação de dinheiro, alguma coisa assim. Não dá pra fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, por exemplo, alegando Ah, mas você interpretou a lei de um jeito pro PT e de outro jeito pro Bolsonaro. Então, vamos fazer um processo de impeachment contra você. Sabe o que vai acontecer? O Alexandre de Moraes vai entrar no próprio Supremo falando Ah, não, mas estão me acusando de crime de hermenêutica. Isso é inconstitucional. E o STF já ignorou todas as garantias constitucionais pra liberdade da Bárbara, pra liberdade de qualquer pessoa. Mas é lógico, ele não vai ignorar esses limites constitucionais pra liberdade deles próprios. Então, imediatamente, o STF vai votar e vai reconhecer que crime de hermenêutica não existe. Então, você não pode fazer um impeachment por uma decisão que o juiz tomou. É só um alerta sobre que tipo de coisa que deve ser usado na hora de se fazer um impeachment. Você não pode fazer o impeachment por uma decisão errada do juiz. Então, é isso que eu vejo. Sinceramente, essa situação que tem aqui não dá pra sair por lado nenhum. Eu não vejo como isso vá se resolver rapidamente com relação ao STF. Com relação ao governo Lula, eu sou mais otimista. Eu vejo que, no final das contas, as coisas já estão até meio que caminhando no sentido do Lula assumir, mas acabar sofrendo impeachment mais adiante com facilidade. Vamos ver se é assim. Mas, essa é a expectativa que a gente tem. Com o STF, vai levar mais tempo. Era importante o impeachment do Lula sair rápido pra evitar que ele indique mais dois ministros lá, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.